Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aí começou a fazer pelo sinal, graças a Deus, nunca mais eu volto nessa lagoa, vocês não me chamam mais para entrar nessa lagoa, só por lá, por aqui eu não entro mais. O Gugu já está fechando os varinhos, né? Olha a varinha, Gama, olha a varinha, Gama, que coisa linda! Eita, ferro, Papai do Céu, muito bom! Eita, nóis! Varinha, olha, que coisa linda! É, Gamaliel! Coisa linda, Gamaliel! E vamo que vamo, meu filho! Foi batata, hein? Só fui botar um anzol. Batata! Cansou? Cansado já! Cansou, meu filho? O que mais? Eita, Gamaliel! A bicha tá cheia de lambarezinho na goela, meu filho! Ixi, Maria, rapaz! Aê! Tá ferro, meu filho! Aê, olha só! Aê! Aê! Aê, mãe de tudo! Vamo soltar? Vamo soltar, pô! Eita! Não deixa sofrer muito, não! Aqui! Será que você podia fazer? Ir agachando junto com a câmera! Você tem medo? Não! Pô, vai mais corredeira! Corredeira, né? Aqui tá no esquema! E aí, ó! Aí, ó! Aí, rapaziada, aí, ó! Tá firme, Gama, meu filho! Tá vendo? Final do dia já, ó! Pode, pode. Rapaziada, show de bola, show de bola! E aí, Gamaliel. Foi uma linda, hein?